Então, galerinha, na nossa aventura de hoje, eu e o Mano Lobinho vamos estar brincando da brincadeira Eu Nunca. Peço que vocês deixem muito, muito like nesse vídeo e puxem a hashtag Eu Nunca aí no comentário aí. Não esqueçam também de ativar o sininho pra estar recebendo todos os vídeos quando a gente mandar o vídeo pra vocês. Olá, meus amantes e mans, beleza? E hoje, mans, estamos aqui com mais um vídeo de maniquete com o meu amigo Mano Jacky. Fala aí, Jacky. Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo de boa? Beleza? E seguinte, mans, na nossa aventura de hoje, eu, mas o Mano Jacky, a gente vai estar jogando um Eu Nunca. Ó, pesado, hein, Lobinho, pesado, hein? Então, será que vai vir perguntas porêmicas aí no rolê? Ah, eu tô curioso, né? Vamos ver, né? Eu acho que não, mano. Tomara que não, porque, tipo assim, a produção, eu acho que ela não colocou nenhuma pergunta porêmica, não. Mas, seguinte, ó, se a rapaziada aí, se os manos e as manas gostarem de estilo de vídeo assim, o que que eles têm que fazer, Jacky? Deixar muito, muito like nesse vídeo aí. É isso aí mesmo, rapaziada. E eu já gravei um Eu Nunca aí com a minha arroba, a Mano Lobinha, um pouco meio polêmico. E se por acaso vocês não assistiram, acompanha aí depois. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, Jacky, o Eu Nunca funciona assim, ó. Vou dar um exemplo aqui pra você entender, demorou? Demorou, Lobinho. Ó, se por acaso eu falo, eu nunca pulei na piscina ou no rio, tá ligado? Então, se por acaso você nunca pulou, você fica parado. Agora, se você já, você vai ter que ir pra frente, entendeu? Eu entendi, eu entendi, Lobinho. E, tipo assim, o primeiro que chegar lá no finalzinho vai estar perdendo. Entendi, beleza, beleza. Tô pronto, tô pronto, tô preparado. Então, demorou. Então, olha só, pode começar você, vai. Eu nunca menti pros meus pais pro lugar onde que eu tava indo, Lobinho. Eu já fiz isso. Eita, Zé, eu já fiz isso também no rolê. Eu já fiz isso também. Nossa, eu acho que, tipo assim, todo mundo já contou uma mentirinha de leve, sabe? É, isso é verdade, né, Lobinho? Mas, é, eu já fiz sim. Então, ó, deixa eu ler essa outra pergunta. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Olha. Olha. Pode pular? Você vai pular, Lobinho? Não, você, você pode pular. Você nunca foi expulso na sala de aula, não? Quem te falou isso? Quem te contou isso? Ah, você mesmo já me contou esses babados aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Agora, eu acho que eu também já fui expulso da sala de aula quando eu era criança, mano. Mas, já aconteceu. Então, qual que é a próxima perguntinha? É, mesmo assim. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu nunca fiz xixi em uma piscina do lado com os meus amigos. Eu nunca. Ih, eu nunca também, não. Eu nunca fiz isso, não. Coisa meio... Mas, quando eu era moleque, eu já fiz xixi em piscina. É, eu acho que qualquer um, né, mano? Mas, perto dos amigos, aí é meio esquisito, não. É, aí é bravo, né? Então, ó. Bora pra outra perguntinha aqui. Eu nunca quebrei um osso. Eu nunca, eu nunca. Eu acho que eu nunca também, não, viu, Zé? Se eu não tiver enganado, não. Eu acho, não, né? Tem que ter certeza, ué? É porque, tipo assim... Não, não, não. Eu já cheguei a machucar, assim, meu braço, mas não quebrei, não. Seu braço, na sua perna, alguma coisa assim, Lobinho? Nossa, eu lembro que colocou gesso, assim, em um negócio, mas não foi porque quebrou. Eu lembro que colocou o negócio, assim, mas é certeza. Eu acho que, de 100%, eu tenho certeza que eu nunca quebrei em um osso, não, Zé. Eu também não, Lobinho. Então, vamos aqui. Eu nunca fiquei acordado a noite toda. Eu já, Lobinho. Eita. Eu não, eu não. Para de mentir, Lobinho. Para de mentir. Eu já, Zé. Para pular, para pular. Eu já, teve um tempinho para trás, aí, que eu já virei um dia jogando no computador. Eu lembro quando eu era criança. Eu também já virei jogando. Eu já, eu já me ensinei jogando. Eu fiquei ainda com medo dos meus pais, tipo, abrir a porta, sabe? É, complicado, complicado, Lobinho. É tensa, Zé. Mas, de boinas, olha só. Eu nunca passei mal num parque de diversão. Diversões, aliás. Eu nunca. Um parque de diversões? É, eu acho que você já, hein? Tipo assim, na montanha-russa, vomitando, ou naqueles brinquedos lá de susto. Você nunca passou mal, Jack? Cara, não, não. Nunca passei mal. Nunca? Certeza? Ai, 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 viu? Mas eu nunca passei mal também. Tipo, foi muito pouco também que eu fui em parque de diversões. Eu tenho que começar a ir mais de boinas. Eu nunca saí na rua de pijama. Não tem nem pijama, Lobinho. Eu também. Nunca não, velho. Eu nunca saí na rua de pijama, não. Eu nunca fui parar na diretoria. É, Zé, eu já. Eu já. Então você era aquela pessoa e a bagunceira, né, Zé? Ah, na escola fazia um pouco de bagunça, né, Lobinho? Gostava de implicar com os outros. O que que é isso? Tem que ser exemplar, oxe. Tá ligado, né, Lobinho? É, eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Não, essa aí eu nunca fiquei não, Lobinho. Nunca? Certeza, Jack? Pode pular, Zé. Pula, pula. Tá me chamando de porco. Ah, porco é coisa nenhuma. Não quer dizer que a pessoa fica dois dias, ela é porca, não. Mas eu também nunca mais. Certeza, Jack. Olha só. Rapaziada, esse dia que o Jack tá aqui em casa, aqui no rolê, Zé, ele não tá tomando banho pela noite, não. Ele não, ele fala, eu tomo banho de manhã. É meio no mistério aí, né? Não, não, não. Pode parar de ler. Eu nunca fingi que estava passando mal para matar aula. Eu acho que todo mundo já fez isso no rolê, né, Jack? Certeza, Zé. Toda pessoa já fez isso, não tem como. Não tem como. Se você não fez isso, você não teve infância, mano. Ou não está tendo infância. Eu nunca fui pra uma festa sem ser chamado. Já. Você pode vir também, hein, filho? Eu sei, mas... É tipo, penetra, né, Lobinho? É, mas tipo, eu nunca entrei de penetra assim na cara de pau, mas eu já fui numa festa que um amigo meu foi chamado e eu fui de penetra. É, praticamente isso. Mesma situação, Zé? É, mesma situação, Lobinho. Essa daqui é um pouco até minha epipodêmica. Eu nunca colei chiquete no cabelo. Olha. Você pode ir. Certeza que você já fez isso com algum amigo seu ou amiga? Você pode ir, Jack. Pode pular, Zé. Seu já. Cara, um dia eu fiz isso com uma amiga minha, mas foi sem querer. Eu não lembro por quê. Vai, pula, pula. A gente vai se empatar agora. Eu fiz pra um amigo meu e foi pra uma amiga minha, mas não foi na intenção da maldade, foi sem querer mesmo. Então vai, pula. Agora a gente se empatou. Você nunca fez isso, não? Que eu me lembro, não. Aham, beleza. É, suave. Eu não era esses camarada meio zoeira na sala de aula, não, sabe? Eu era quietinho na minha, de banheiros. É, eu nunca peidei num elevador e fingi que não era eu. Ah, isso aí eu nunca fiz, não. Eu também não. Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca colei em uma boba. Eita, Zé, eu já. Você pode ir. Oh, eu vou te contar uma cena muito engraçada. Tipo, na escola tinha eu, mas um amigo meu. E resumo, eu consegui passar a minha prova para ele. Mas calma aí, rapaziada. Isso daqui fica só entre a gente, hein? Mas, Jack, eu passei a prova minha para ele e eu peguei a dele. Só que tem um porém. A prova dele ele já tinha feito toda. E tava com o nome dele. Aí resumo, o meu amigo fez a minha prova e depois a gente conseguiu mudar as provas de novo. Entendeu? Mas é, eu dei muita sorte nesse dia no rolê. Porque eu tava morrendo de medo. Imagina se o professor pegasse. Eu ia tomar zé e meu amigo ia junto ainda no rolê, mano. No bale, velho. É, cabuloso, hein? Meio intenso. Eu já cheguei a fazer o seguinte. É, meu amigo sentava na... Tem a fileira, sabe? Aí eu sentava atrás e ele sentava na frente. A gente sabe... Sabe o que nós não fazíamos, Lobinho? Nós não colocavamos o nosso nome. Tipo, tive que colocar o nome e o número da chamada, né? Eu não sei se na sua escola era assim. Na minha era assim. E nós não colocavamos o nome. Aí, aquelas perguntas que nós sabia, nós ia marcando. E aqui é que nós ficava com dúvida, nós não marcavamos. Aí depois nós ia trocar de prova. Aí eu refazia... Eu fazia que ele não sabia e a dele, tipo, entendeu? E ele fazia que eu não refazia. Entendi, entendi. Essa ideia aí é boa. Olha só, rapaziada. Ideias aí de como corar na escola. Tô zoando, mano. Não faça isso em estudos. É porque uma hora você vai precisar dos estudos, sabe? Mas tipo, hein? Estudo é tudo, né? Tem que estudar pra saber alguma coisa. Isso é alguma coisa pra... Então vamos lá. Eu nunca passei mais de 10 horas jogando. Essa aqui eu vou pular. Agora eu não. Você pode ir. Eu não. Pode pular. Essa aí eu já, mano. Mas ultimamente eu não tô passando muito tempo jogando, não. Então bora para a última pergunta minha. Eu nunca comi comida que caiu no chão. Essa aí eu já, mano. Seja assim. Você pode pular. Certeza. 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 Tem até aquele digitado. O que não mata, não engorda. Você pode ir. Não, não, não. Mas não é comida. Não é pegar a comida toda e comer. Mas vamos supor que você pegou um pedacinho de carne. E do nada você, com a mão furada, deixa cair no chão. E você pega rapidão e sopa e come. Você nunca fez isso. Mentira, só. Mentira. Todo mundo já fez isso, mano. Certeza. Ainda mais o chão limpa. A casa toda limpa. Você nunca fez? Não, eu tenho... Você tá zoando, só. Você tá zoando. Eu jogo fora. Você tá falando isso pra ficar no empate, mano. Eu duvido. Não como, não como, não como. Tô falando sério. Eu duvido, mano. Não como, não como. Se você nunca fez isso, é a primeira pessoa, Zé. Não como, não como. Não como. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério, não como. Mentira, mano. Eu confesso que eu já sim, mas tipo assim, rapaziada. Eu acho que a maioria já fez no Jack, né? Do nada você tá comendo aí um pedaço de carne, aí você sem querer deixa cair no chão, sabe? Aí você vai pegar rapidão e a casa já foi limpa. Eu acho que muitas pessoas devem que já fez isso. Não é possível que só eu fiz isso no rolê. Mas eu já fiz isso sim. Volto pra minha última pergunta então, Lobinho? Então demorou. Bora que bora, mano, porque esse daqui não vai ficar no empate, não. Tomara. Beleza então, Lobinho. Eu vou pra minha última pergunta. Tá bom, Lobinho? Tá preparado? Bora que bora, mano. Tá preparado, Lobinho? Estou. Let's go. Beleza. Então vamos lá. Eu nunca fingi que está passando mal só pra não ir pro rolê. Eu nunca. Eu nunca fiz isso. Eu não. Também não. Sério, Lobinho? Tá falando sério, Lobinho? Tipo assim, a galera já chamou pra sair, aí você tá meio desanimado. Ah, eu tô com dor de cabeça, eu não vou não. Não, eu nunca fiz isso, não. Tá falando sério, Lobinho? Tá falando sério? Certeza, Zé. Sempre que os meus amigos aí chamam eu pra ir pro rolê, quando eu não tô afim, eu falo ah, não, hoje eu não vou não, eu vou ficar em casa mesmo. Mas seguinte, galerinha, pelo jeito, acabou dando no empate aqui. Se por acaso vocês curtiram aí, deixa muito, muito like, compartilha essa aventura pra mais uma pessoinha. E lembrando pra vocês que é vídeo novo todo dia, é um canal, então sempre passa que vai ter uma aventura muito topzera, demorou? Me segue aí no Instagram, que está aí na descrição também. E Jack, dá um tchau aí pro povo. Tchau, tchau, galerinha. É nóis, fica com Deus. Um grande abraço aí e fui. Fica com Deus. Um grande abraço aí do Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.